Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Vai na fuleiragem Vai no swingão Vai no fundo vai As novinha de hoje em dia Tão facinho facinho As mulheres de hoje em dia Tão facinho facinho Os homens de hoje em dia Tão facinho facinho As bebinhas de hoje em dia Tão facinho facinho É só olhou, beijou, motel É vucu, 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 vai vai, vai ela senta e ela quica empinando em minha barriga vai ela senta e ela quica empinando em minha barriga vai É Vucu, 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 Rá É Vucu, 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 Vai É Vucu, 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 Rá Joga pra cima, vai na fuleirade Vai no suingão, todo mundo vai De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ele quer me morder Ao vivo é mais gostoso, a banda piroca faz O, I, O, I Ô Maria, Mariazinha, vamos dar uma voltinha Você senta no jumento e dá uma empinadinha Maria, Mariazinha, vamos dar uma voltinha Você senta no jumento Abre as pernas e senta no jumento Abre bem as pernas e senta no jumento Ai, o bicho é grande, ai, o amor é grande Ai, eu vou sobrar, ai, o amor é grande Abre as pernas e senta no jumento Abre bem as pernas e senta no jumento Ai, o bicho é grande, ai, eu não aguento Ai, é muito grande, ai, eu não aguento Você senta, senta em cima do jumento Você tá bem gostoso em cima do jumento Ai, o bicho é grande, ai, eu não aguento Ai, é muito grande, ai, eu não aguento Você senta, senta em cima do jumento Você senta, senta em cima do jumento Ai, o bicho é grande, eu não aguento Ai, é muito grande, ai, eu não aguento Ó, i, ó, i Ó, i, ó, i Abre as pernas e senta no jumento Abre bem as pernas e senta no jumento Ai, o bicho é grande, ai, eu vou abrir Ai, eu vou abrir Ô Maria, Mariazinha, vamos dar uma voltinha Você senta no jumento e dá uma empinadinha Maria, Mariazinha, vamos dar uma voltinha Você senta no jumento Piroque, pê Ó, i, ó, i Ó, i, ó, i Ó, i, ó, i Ó, i, ó, i Ah, ah, ah A piroca E essa dança lá em Cuba já virou uma loucura Ela veio pra ficar Sem censura e sem frescura Não é o tchu-tchu-tchá-tchá É a dancinha do Fura Ah, Fura Fura Fura, Fura Fura Eu disse Fura Ah, Fura Fura, Fura, Fura A novinha na fissura Vem que vem, ninguém segura Todo mundo tá fácil Eu pensei fazer loucura Na balada já bombou Todo mundo faz o fura Fura, 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 fura Eu disse fura Fura, 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 fura Oh, fura, oh, fura, oh, fura, oh, fura Fura, 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 fura Sobe o suingão Aquele pontinho lá, olha Todo mundo mede, vai Só na fulera E essa dança lá em Cuba Já virou uma loucura Ela veio pra ficar Sem censura e sem frescura Não é o tchu-tchu-tcha-tcha É a dancinha do fura Fura, 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 fura Eu disse fura Fura, 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 fura Eu disse fura Fura, fura, fura A novinha na figura Vem que vem, ninguém segura Todo mundo tá facinho Eu pensei fazer loucura Na balada já bombou Todo mundo faz o fura Fura, 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 fura Eu disse fura Fura, 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 fura Vou fura, vou fura, vou fura, vou fura Fura, fura, fura Solta o swingão Aquele pontinho lá, vai Todo mundo mexe, vai Só na fulera Na balada já bombou Todo mundo faz o fura Fura, fura Fura, fura, fura Eu disse fura Fura, 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 fura Vou fura, vou fura, vou fura Vou fura, vou fura Fura, fura, fura Todo mundo vai no chão Todo mundo vai no chão Vai na fulerade, vai Vai na fulerade, vem A piroca e vem Hoje a piroca ensina um facinho que é sensação As novinha tão gostando, tão descendo até o chão Já chegou a sexta-feira, vou ligar meu paredão Pra beber, escolher, bicho e ver o xerecão no chão Bota o xere, 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 xerecão no chão Todo mundo vai no chão Todo mundo vai no chão Bota o xere, 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 xerecão no chão Bota o xere, 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 xerecão no chão Todo mundo vai no chão Olha a fulerade, vem Bota o xere, 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 xerecão no chão Bota o xere, 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 xerecão no chão Hoje a piroca ensina um facinho que é sensação As novinhas tão gostando, tão descendo até o chão Já chegou a sexta-feira, vou ligar meu paredão Pra beber, escober, bicho e ver o xerecão no chão Bote o xere, 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 xerecão no chão Bote o xere, 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 xerecão no chão Todo mundo vai no chão, olha a fuleragem e vem Bote o xere, 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 xerecão no chão Isso é Banda Pinocchipa O que é, o que é, o que é? A viola do Lu é que as meninas ficam loucas Agora desce ralando a pepeca Agora desce ralando a pepeca Agora desce com o dedo na boca É o bicho Agora desce com o dedo na boca Vai bem, vai, 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 vai Banda piroca, véi Agora desce ralando a pepeca Desce ralando a pepeca Desce ralando a pepeca Agora desce ralando a pepeca Desce ralando a pepeca Manda piroca, véi Agora desce com o dedo na boca Desce com o dedo na boca Desce com o dedo na boca É o bicho Agora desce com o dedo na boca Desce com o dedo na boca Vai bem, vai, 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 vai A viola do lua é que as meninas ficam loucas Agora desce ralando a pepeca Desce ralando a pepeca Desce ralando a pepeca Vem, 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 vem Agora desce ralando a pepeca Desce ralando a pepeca Desce ralando a pepeca Manda piroca, véi Agora desce com o dedo na boca Desce com o dedo na boca Desce com o dedo na boca É o bicho Agora desce com o dedo na boca, desce com o dedo na boca Vai bem, vai, vai bem, vai, vai bem, vai Banda a piroca, véi Agora desce ralando a pepeca, desce ralando a pepeca, desce ralando a pepeca Agora desce ralando a pepeca, desce ralando a pepeca Agora desce com o dedo na boca, desce com o dedo na boca, é o bicho Agora desce com o dedo na boca, desce com o dedo na boca Vai bem, vai, vai bem, vai, vai, vai Banda piroca, véi Estremece, quando ela desce Batendo a bunda no chão Estremece, quando ela desce Batendo a bunda no chão Estremece, quando ela desce Batendo, batendo Batendo a bunda no chão Estremece, quando ela desce Batendo a bunda no chão No baile do Elipa Nós te dá catucadão No baile da 17 Nós te dá catupressão Estremece, quando ela desce Batendo a bunda no chão Estremece, quando ela desce Batendo a bunda no chão Não baile da Marconi, nós te dá catucadão Não baile do Pantanal, nós te dá catupressão Nós tremês quando ela desce, batendo a bunda no chão Tremeês quando ela desce, batendo, batendo, batendo a bunda no chão No baile do Elipa, nós te dá catucadão No baile da Marconi, nós te dá catupressão Tremece quando ela desce Batendo, batendo, batendo a bunda no chão Banda piroca, beijo! Tremece quando ela desce Batendo a bunda no chão Tremece quando ela desce Batendo, batendo, batendo a bunda no chão Tremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Num baile do Elipa, nós te dá catucadão Num baile da 17, nós te dá catupressão Tremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Tremece quando ela desce, batendo, batendo, batendo a bunda no chão Num baile da Marconi, nós te dá catucadão Num baile do Pantanal, nós te dá catupressão Tremece quando ela desce Batendo, batendo, batendo a bunda no chão No baile do Elipa nós te dá catucadão No baile da Marconi nós te dá catupressão Tremece quando ela desce Batendo, batendo, batendo a bunda no chão Isso é banda piroca, véi! Isso é banda piroca, véi! Vamos brincar de escolinha, eu sou seu professor Fica quietinha, fica quietinha, a hora já começou A, B, C, D, E, F, G, H Agora a aluquinha vai te ensinar a quicar Prepare o poucozão, prepare o poucozão Atenção filha! Ô Kika, ô Kika, ô Kika Então Kika, ô Kika, ô Kika Então Kika, ô Kika, ô Kika Então Kika, sem B vem, sem B vem, vem Kika, 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 Kika Kika, 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 Kika Ô Kika, ô Kika, ô Kika Então Kika, ô Kika, ô Kika Vamos brincar de escolinha, eu sou seu professor Fica quietinha, fica quietinha, a hora já começou A, B, C, D, E, F, G, H, agora a louquinha vai te ensinar a quicar Prepare o popozão, prepare o popozão Prepare o popozão, prepare o popozão Prepare o popozão, prepare o popozão Atenção filha! Ô quica, ô quica, ô quica Então quica, ô quica, ô quica Então quica, ô quica, ô quica Então quica, vem, 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 vem Quica, 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 quica Quica, 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 quica Ô quica, ô quica, ô quica Então quica, ô quica, ô quica Banda piroque, mãe! A CIDADE NO BRASIL Tô trazendo novidade, é a dança do verão Todo mundo tá fazendo estourou no paredão A dancinha é muito fácil, por incrível que pareça Se liga no refrão, galera, não esqueça Joelho, cabeça, joelho, cabeça É bola, não esqueça 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 Joelho, cabeça É bola, não esqueça Não esqueça não Isso é banda piroque B Tô trazendo novidade É a dança do verão Todo mundo tá fazendo Estourou no paredão A dancinha é muito fácil Por incrível que pareça Se liga no refrão Galera não esqueça Joelho, cabeça Joelho, cabeça É bola, não esqueça É bola, não esqueça É bola, não esqueça É bola, não esqueça Joelho, cabeça É bola, não esqueça É bola, não esqueça É bola, não esqueça É bola, não esqueça Joelho, cabeça Joelho, cabeça É bola, não esqueça Não esqueça não Vovózinha reclamava Menina direita senta de pernas fechadas Senta comportada, senta comportada Menina direita senta de pernas fechadas Senta comportada, senta comportada Menina direita senta de pernas fechadas Senta comportada Oh gatinha, tu tá sabendo Que mina de verdade senta conto descondendo Oh gatinha, tu tá sabendo Que mina de verdade senta conto descondendo Menina direita senta de pernas fechadas Senta comportada, senta comportada Menina direita senta de pernas fechadas Senta comportada, senta comportada Menina direita senta de pernas fechadas Menina direita, senta de pernas fechadas Senta com portada, senta com portada Menina direita, senta de pernas fechadas Senta com portada, senta com portada Essa banda pirou aqui, véi Menina direita, senta de pernas fechadas Senta com portada, senta com portada Menina direita, senta de pernas fechadas Senta com portada, senta com portada Menina direita, senta de pernas fechadas Senta com portada, senta com portada Menina direita, senta de pernas fechadas Senta com portada, senta com portada Essa banda pirou aqui, véi Sexta-feira tudo acontece, promete, nós tá na marra No giro louco, a procura das danadas Não importa, malo, whisky, tequila e catuaba Aperta o play novinha que tu vai entrar na vara Vai entrar na vara Vai entrar na vara Vem de vestido sem calcinha, jogando na cara dos maloca E tá louca pra sentar na minha piroca A lourinha moreninha vai tomar de frente Vai tomar de frente, ainda vai tomar de costa Samuel Central da Rochadeira Sexta-feira tudo acontece, promete, nós tá na marra No giro louco, a procura das danadas Não importa, malo, whisky, tequila e catuaba Aperta o play novinha que tu vai entrar na vara Vai entrar na vara Vem de vestido sem calcinha, jogando na cara dos maloca E tá louca pra sentar na minha piroca 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 A loirinha mora em linha, vai tomar de frente Vai tomar de frente, ainda vai tomar de costa A loirinha mora em linha, vai tomar de frente